Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão Detalhe que o coração atenta Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão Detalhe que o coração atenta Você passa, eu paro Você faz, eu falo Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o oposto tem Não sei, mas sinto Uma força que embala tudo Falo por ouvir o mundo Tudo diferente de um jeito bate Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade Metade inteira chora de felicidade Da, ra, 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 ra Eu ligo no sentido de meia verdade